Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Icarus, seja bem-vindo para mais um vídeo, vídeo este de atualização do KDMO. Atualização essa de aniversário de 15 anos, como vocês podem ver aqui, temos um bolinho e vamos para essa incrível atualização. Sim, eventos muito bons, muitos selos, muitos itens, então vamos ver como é que está essa atualização. Primeiramente, vamos aqui para o e-mail, temos alguns itens que a gente recebeu, deixa eu dar uma organizada aqui na minha mochila. Ok, temos os itens de rotina, então ok, vamos pegar aqui, passe e por aí vai. E temos essa box aqui, essa box aqui, para você abrir ela, você tem que ter a nível 120 de Temer, eu tenho 145, então vamos lá. Vocês podem ver que a gente ganhou esse item aqui, que eu vou estar explicando mais à frente, ganhamos também 3K de selo de DS, então a gente já pode vir cá e fechar. Para vocês terem ideia, temos evento de DS de todos os tipos, HP, DS, AT, CT, HT, DE, BL e evasão. Então, 300 ou 3% de cada, tem aqui 60, vamos abrir o selo de DS, vamos ver se deu alguma coisinha, é, continua sendo um agumon mesmo. Então, beleza, aumentamos então mais 300 de DS, nossa, acho que é o primeiro selo de DS que eu peguei praticamente. Além disso, ganhamos essa esferinha, que eu vou estar explicando mais à frente, 2 agumons e também esse item aqui que eu vou explicar logo à frente. Continuando aqui, temos o passe de batalha, passe de batalha esse, ele teve uma renovação, não teve muitas modificações, como vocês podem ver. Sendo que o diferencial foi no nível 25, se eu não me engano, isso. Vocês podem ver que agora os tickets mudaram, né, tiraram o Ultimate, infelizmente, voltou o Legend, o Unique e o Raro. Ganhamos esse outro item novamente, que eu vou explicar logo à frente, ganhamos Green Wings e também esse item aqui. Esses dois itens, você vem cá no Easy, se eu não me engano, isso. O Green Wings é o quê? É uma wing de magnética, né, uma asa verde magnética, que dá status e é 30 dias. A outra opção é o dinossauro, então agora podemos ter a roupinha de dinossauro também por 30 dias, caso você gaste o passo de batalha, né. E o último item, né, se eu não me engano, é aqui. Não, deixa eu só localizar ele aqui, eu acho que é nessa parte aqui. Você troca por esses dois itens aqui. O que que seriam isso? Seria itens para batalhar. Então esse aqui é vermelho e esse aqui é azul. Vou pegar o vermelho e depois eu faço o teste de como que é esse efeito, né. Vocês podem ver aqui, é o Skin Damage, né. Ué. Ah, então eu tenho que ativar. Agora eu tenho o Skin Damage e está ativo. Então quando que eu for atacar vai aparecer esse efeito nos numerozinhos, né. Indo agora para as missões, começando pela subquest do Agumon. Então peguei ela aqui e pede para a gente conversar com o Richard Sampsons. Então vamos lá. Chegamos aqui no Richard Sampsons, conversamos com ele e ganhamos uma box. O que que essa box pode vir? Cliquei aqui nela e vem ticket nível 5 de qualquer Digimon. 10 Renfossed, 10, 10, 30 frutas, 2 Raimons, 5, 5, roupas Magnetic. E essa roupa Magnetic vem o item novo, que é esse último ali de baixo, que é um... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é esse, né. Isso. Não, essa é botinha. Que raiva. Deixa eu localizar aqui qual que é o item, então. Ah, então... Não, veio só os normais mesmo. Estou ficando doido. É camisa, esse aqui é o short, esse aqui é a calça e esse aqui é o... Ah, esse aqui é bom para upar. Eu acho que eu não tenho ele. Então, beleza. Temos esse itemzinho aqui, né. Vamos abrir aqui todos. Não vou sofrer. E pá. Então, ganhamos o setzinho de Agumon. Ganhamos também... Se eu não me engano, esse aqui é Myth Transcendence? Não. Esse aqui é uma moeda para chocar. Vou ter que descobrir o que é ela depois. Então, vamos aqui escanear. Opa. Escane... Não. Se eu não me engano, esse aqui é Mid Trans. Deixa eu confirmar aqui. Agumon. Opa. Tá. Ganhamos o cupom. Primoramento. Moeda de troca. Ah, tá. Esse aqui é moeda de... Esse aqui é moeda. Então, não sofre muito com isso. Ganhamos também uma caixa de magnético de 30 dias e 15 bolos. Eu só não sei onde foi para... Ah, tá. Esse aqui é o magnético de 30 dias. Não vou abrir aqui, que eu não estou jogando. Mas ganhamos isso aqui. E ganhamos esses 15 itens, né. Que é do aniversário. Esses itens a gente pode usar aqui no bolo de aniversário. Tem várias coisas que a gente pode pegar. Eu vou aproveitar e já pegar... Olha, esse aqui é um por dia. Nossa, que coisa boa. Tá, mas beleza. Foco no game. Na atualização. Vou pegar esse item aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa. Esse aqui eu vou falar mais à frente. Tá. Então, vamos lá. Peguei o título. Então, vamos falar já do título que vai vir. Que é o título de aniversário. E esse título de aniversário. Deixa eu colocar aqui meu nomezinho. E deixa eu pegar ele. É um título muito bom. Esse título aqui, ele tem... Vamos lá, nele. 150 de ataque, 15% de skill damage e 1500 de HP. E é esse daqui. 15º aniversário de MO. Isso é muito bom. É um título muito bom para quem não tem o DGDA. Do Apocalimão. E é totalmente free. Já peguei ele. Ótimo. Continuando aqui, então, né. Vem muitas boxes, né. Vamos ir para o próximo. Que é com o Gabumon. Então, temos dois. E temos... Opa, vamos para a primeira missão. Primeira missão é essa. Coletar 20 itens de qualquer mapa do game. E por aí vai. E a segunda é um boss. Boss esse, que é o Dexdorogamon. Que está em Yokohama Village. Vamos ver também a do Omegamon. Hum... O Omegamon a gente pega... É missão dele. 20 itens e... Deixa eu ver aqui. O Omegamon X. 20 itens de Shinjugo que a gente dropa. E a segunda... Ah tá, a segunda é um papel. Então, provavelmente já deve estar aqui. Isso. Vamos lá sumonar esse boss. Então, vemos aqui. Sumonamos o boss. E é o Omegamon X. Liga ao 190. Então, é muito de boa de matar. Pelo menos eu acho que eu não vou morrer, né. Será que ele solta o All Delete? Podia, né. O F1... É, não deu tempo. Então, terminei a primeira missão. Voltando para a DATS. Completei aqui a missão. Ok. Peguei um Omegamon. Temos... Ah tá, tem a missão dos Udomon. Não, também não é. Tá, vamos ver a missão aqui do match. Matar um Mojiamon. Pegar 20 itens. E... Matar 20 Svimons que tá em Yokohama. E, já dos Udomon, também deve ser dropar 20 itens em algum lugar específico. Vou, então, fazer essas missões todas e já volto. Voltei aqui para a DATS, pessoal. Como vocês podem ver, completei todas as missões, né. Então, só recapitulando, né. Tem duas missões do Gabumon. Essas missões do Gabumon, né. A primeira é derrotar o boss, Dexmon, que tá em Yokohama. A segunda é dropar 20 itens, que são esses balãozinhos aqui. Que são os balãozinhos. Então, dropa em mapa de Shijuku e... Parece que falha Island. Então, peguei aqui, ganhei 3 velinhas. Ah, não. Foi esse item aqui, no caso, né. Do Oxys, tem uma missão que você vai lá em Determinal. Mata o boss. A segunda missão, você dropa 20 itens também. E você ganha Omega Mão. Então, você ganha 2 Omega Mão dia. No match, tem as missões de EP, né. Além desse Digimon e esse Folja Artifício. Uma é derrotar o boss... Derrotar 20 Vimons. Dropar 20 itens. E matar o... Tomei a DC. Oh, meu Deus do céu. Tomei a DC, mas estou de volta. E a terceira e última quest, você pega esse item aqui de aniversário, mais EP. E por último, no Zudomon, também você pega esse itemzinho aqui. Essa semente. Então, vamos agora entender onde que você usa cada um dos itens, né. Primeiramente, né, voltando aqui. As velas de aniversário, a gente usa no... Bolo de aniversário. Tá ele aqui, né. Então, a primeira etapa, né, que são as missões do Gabumon. Então, a gente consegue trocar por esses itens aqui. Cake Open, selo de HP, um selo de HP. Então, dá pra você fazer o selo muito mais rápido. Mega Renfossed. Na segunda aba, temos esse Omega Mon. Que é as quests do Omega Mon X, né. Que se encontram ali, ó. Omega Mon X. Então, duas você consegue. Uma você consegue Cake. Com o CT também você consegue 15 missões daqui, né. Seria uma semana. Você pega... Fecha os 3K de selo de CT. E também temos esse aqui. Então, a cada 10 dias, né. Então, seria 10 dias a gente consegue completar. Pra pegar ou a box evo. Duas box evos randômicas. Ou acessórios. Lembrando que essas evos aqui não podem ser utilizadas no selo. Não é possível utilizar no fusão. No sistema de fusão. Então, o evento são 28 dias. 10 dias. 10 dias. E que precisaria de 15 dias. Não. 10 dias eu completo esse. Mais 10 dias eu pego esse. Então, pegaria as duas boxes. Ou pegaria duas boxes. Que seria quatro itens de triple OS mais triple OS. Ou quatro boxes de OT. E vai sobrar oito dias. Oito dias daria 1.600. Não. É. Eu acho que a gente não vai conseguir pegar esse aqui tudo, não. É. Tem que tomar cuidado aqui. Talvez você pegue essas evos e não pegue a completa o selo. Então, isso é um ponto importante pra se analisar. Continuando aqui. Temos essa parte que é com esse M. Essa moedinha M que eu não tô conseguindo localizar aonde você pega ela. Vou tentar descobrir aqui. E falo pra vocês adiante. Isso aqui eu já falei. Que é as skins damage. E temos esse item aqui. Que são selos antigos também. Ah tá. Esse aqui é cash shop. Provavelmente a outra é cash shop também. Mas vamos dar uma olhada, né. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Referente àquela esferinha. Não sei se vocês lembram que é essa aqui, ó. Que a gente pegou quando a gente logou. O que a gente faz com ela? Vocês vêm canoso do mão. E trocam por essa roupa. É a roupa de pato. Então, aqui eu vou pegar a terceira que é a De Eugênio. Que seria da Yoshino. E peguei essa roupinha, né. Ela é permanente. Ah tá. Ela é permanente. Ai, velho. Ficou muito boa. Ai, ai. Vou casar com essa roupinha. E ela não tem status inicialmente. Vocês podem ver aqui. Ai, muito bom, velho. Ela não tem status inicialmente. E ela tá aqui. Mas, você tem a missão do Domon que você faz por dia. Uma vez por dia. Você pode fazer o primeiro upgrade. Nesse primeiro upgrade, ela ganha... Deixa eu ver aqui. São três upgrades que você tem que fazer. O primeiro upgrade. Vamos lá no site e confirmar aqui. Você ganha 30% de Move Speed. O segundo, você ganha 50% de Move Speed, mais 200 de AT. E o terceiro, você ganha 500 de XP, 77 de Speed e 400 de AT. Bom, a missão tá aí, né. Free. Então, é uma roupa perma. E top, top. Ai, velho. Comédia. Mas, gostei. Tá caramba. Vamos pro Match. O Match também tem a parte dele que é de selos. Selos antigos, né. Você precisa de 30 fireworks que você pega nas missões dele. E troca por qualquer selo. Ox não tem nada. Easy. Temos aqui. Exchange, né. Que é bilhete de... Pra Season Pass. Item de Season Pass antigo. Item do Season Pass novo, que eu já tinha informado. E também temos o do... Dinossauro. Esse que é 30 dias. Também do Season Pass. E por último, temos o EP. Primeira aba nada. Segunda aba nada. Terceira aba temos AT. Então, eu já consegui localizar. Só que tem esse M. De Master. Gente, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Então, além das missões, pessoal. Para vocês conseguirem pegar esses itens da terceira aba. Que são esses aqui, né. Temos ID Cards. Temos... Highest Skills. DigiCode. E também... Evos, né. O DigiCode é 50. E Evo tal. E Height. Você precisa de ficar logado duas horas por dia. E você consegue três itens, né. A missão... São 28 dias. Então, vocês vão conseguir 60, quase 90 itens desse. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu passei em todos os itens, né. Roupinhas, permas, tal. Então, vamos então para o Cash Shop. Enfim, chegamos no Cash Shop. Vídeo esse vai ficar gigantesco. Preciso editar. Então, vamos lá. Primeiro Cash Shop. Normal, normal. Normal, normal. Magnetic, né. Quatro Magnetics. 50 Cows cada. Deixou arredar para cá. Para ficar mais fácil de visualizar. Temos essa primeira box aqui, que é interessante. Ela vai dar um e meio Cows. Se for vir para cá, né. Ou dois Cows, não sei. Dez de Brasil. Dez Romeustazes. Dez HR-SMC. Um, dois e três. Muito bom. A segunda, meio meme. Vai ser uns... Dois Cows também. Dois Pit Trans. Dois Raimons. E dois Grow Food. Não agradei muito dessa aqui. A terceira, que já é 15... Era 150 Cows, se eu não me engano. Pega um Mira nível 10. Sem OCS e sem NCS. E a terceira box. Que também tem limitação. Ela pode pegar três boxes dela. Tem esses itens aqui. Só que, infelizmente, é randômico. Eu vou deixar aí na tela quais são as probabilidades de vir, né. Se eu não me engano, acho que é 30, 15, 15. E depois é muito raro. Temos aqui de legal, né. Que era para ser bom. Mira. O T. Randômico. Ou Triple S. Infelizmente, por ser randômico. Quebra muito esse aqui. E seria... 5 Crows. Não, 55 Crows, se eu não me engano. Esse aqui. Cash Shop normal. Temos a volta dos Skill Cube. Você pode ver que tem um Cube Vacina, Vírus e Data. Está muito bom para quem não tem Diogras. Temos essa boxzinha aqui, que é 79 Crows. 20 O7. 20 NCS. E uma moeda, que se eu não me engano, ela é de... Deixa eu confirmar. Deixa eu ir no Cash Shop. Esse packzinho aí. Pedra de valor. Tal, tal, tal. Não, não é esse. Ah, tá. E essa é a moeda do jogo do Ghost Game. O que seria essa moeda? Vou deixar aí na tela, né? O que pode vir. E a chance de vir. Então, é como se fosse aquele evento de graveto. Infelizmente, os itens são interessantes. Mas a probabilidade de subir é muito baixa, né? E fala de todos os itens que vêm nela. Mas a chance de subir dela até o final é 1%. Então, gastar 79 Crows para 1% de pegar um AAA. Esse mais, acho que é meio meme. Mas, tá aí. De novidade também, temos agora o pack dos Digimons Ghost Games. Temos do Koshiru. Esqueci o nome dela. E do Hiro. Não estou me lembrando o nome dela, infelizmente. Além dos seus respectivos Digimons. Que seria a Jellymon, Angoramon e Gomamon. Com suas megas, pelo que eu percebi. Isso. Também temos o pack de Haremon. Que veio. E, por último, é o passe de batalha, né? Que está aqui. Tem o Premium, o Super Premium, o pacote completo. E para dar Level Up. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi o vídeo de atualização. Muito boa. De forma positiva, né? Infelizmente, os itens não vão ser possíveis usar no fusão. Mas, de certa forma, esses selos foram muito bons. Um ponto importante que eu esqueci de falar. É que não consegui localizar informações sobre os selos, né? Temos de AT, temos de CT, temos de DS. Agora, referente a HT, DE e BL não chegou. Pode ser que, no meio do evento, eles fazem a troca desses selos aqui também. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais, valeu, falou e fui.